Fernando, durante a pandemia também houve um diálogo muito forte entre o CIN de Rio e a Assembleia Legislativa. Vários setores estiveram aqui na casa discutindo, buscando soluções para os problemas que estavam acontecendo e para esse esvaziamento econômico de todos os setores. Como é que foi esse processo de diálogo e a atuação de vocês? Foi muito importante, Geisa, e eu acho que a Assembleia Legislativa merece esse reconhecimento de ter sido uma casa aberta ao diálogo a todo momento. E teria sido certamente muito pior, assim não fosse, e eu, como também representante do setor nacionalmente, via Associação Nacional de Restaurantes, tenho que reconhecer que não foi em todos os estados onde esse diálogo aconteceu de maneira tão franca e aberta. E não necessariamente subserviente, tinham demandas que não eram atendidas, mas pelo menos os canais estavam muito franqueados. Eu tenho um exemplo que para mim foi simples, mas que faz diferença. Assim que a crise se instalou, tinha uma lei estadual que obrigava o fornecimento de álcool gel, mas a gente não tinha álcool gel para comprar. E aí, rapidamente, a lei foi alterada, permitindo álcool gel ou álcool líquido 70. Então, assim, é uma coisa pontual, mas que mostra a velocidade, sensibilidade e escuta da alerje e que isso se revertiu em vários outros projetos de lei, ou aprovados ou até mudados, uma vez que a gente tenha trazido o nosso ponto de vista. E em relação à atuação do CINDI Rio com o setor, como é que foi esse processo de formação? A gente viu muitas instituições que lidam com a educação do seu público irem para o digital e construírem nas plataformas trilhas de aprendizagem nesse momento. Que tipo de ação vocês fizeram durante a pandemia? Olha, Gê, isso também tem sido um dos maiores desafios, né? O CINDI Rio é uma instituição centenária, histórica e que já tinha a sua base consolidada. Hoje somos o maior sindicato do Brasil e, portanto, tínhamos já uma série de rotinas que não podiam mais ser implementadas, uma vez que esse atendimento presencial, essa relação presencial não acontecia. E a gente teve uma reunião muito importante com todos os coordenadores e diretores onde uma decisão da qual a gente se orgulha muito foi tomada. Atenderemos a todos que nos procurarem, sejam eles associados ou não. E durante todo o período da pandemia, a gente teve de portas abertas para todos aqueles gestores, gerentes, sócios, empreendedores sejam associados ou não que precisaram de informação jurídica, de informação de um modo geral para tomar decisões naquele momento. E a gente colocou de pé o que a gente chamou de plantão coronavírus, onde o nosso papel era filtrar aquelas informações que tinham mais pertinência no setor. Porque você já tem grandes canais de comunicação. A gente não ia fazer o papel deles. A gente tinha que fazer aquela curadoria de tudo aquilo que era mais relevante para o setor ter ali uma plataforma, um canal onde isso fosse consolidado. Então, a gente colocou isso no ar através dos nossos mecanismos de informação. Chegamos até a ter que fazer revisão do nosso servidor, porque a gente não aguentou tanto acesso, não estava preparado para tanto acesso. Mas foi uma experiência muito gratificante, porque a gente sabe que conseguiu gerar impacto positivo para muitos daqueles empreendedores que estavam ali buscando um amparo nos momentos mais difíceis. Agora, como você mesmo descreveu, a crise foi muito profunda nesse setor. E a gente viu o fechamento de vários espaços que não abriram novamente, outros estão sendo incorporados ou assumidos por outros empreendedores. Como é que você enxerga agora esse momento? É de se lamentar muito a fechamentos indefinitivos de qualquer negócio, ainda que depois ele vá reabrir com outro nome ou com outro proprietário. Porque cada negócio é uma história. Não é só um bem ou um ativo. Se eu vendo o meu carro para você e você sair dirigindo o meu carro, ele continua sendo o mesmo carro. Tudo bem, você vai ter outras histórias com ele. Mas o carro é o mesmo. O carro em si não faz a história de ninguém. Mas os negócios não, eles são vivos. Eles são, de fato, a memória de famílias, de pessoas, de amigos, de um bairro, de uma rua, até de uma cidade, como são aqueles negócios mais icônicos. E quando eles se vão, é parte da nossa cultura, da nossa memória que vai com eles. Além de vidas que estão ali, que se dedicaram durante, às vezes, décadas, que também acabam perdendo um pouco o rumo, o sentido. Mas, enfim, o fato é que, nesse momento agora, os negócios que chegaram até aqui e os novos negócios que estão abrindo, sem dúvida nenhuma, serão mais maduros, com maior capacidade de gestão. Eu acho que a gente tem um setor hoje mais capaz de crescer com responsabilidade. Então, o que a gente chama de becoste, toda a parte de gestão de estoque financeiro, administrativo, aqueles que aprenderam a fazer isso melhor, saíram melhor e mais fortes da crise. A própria transformação digital que a gente já conversou tem sido um divisor de armas entre aqueles que estão vendendo até mais do que antes da pandemia, aqueles que ainda estão tentando correr um pouco atrás. Então, eu vejo um setor realmente mais robusto, uma criação também de médios grupos que surgiram da união de diferentes marcas ou da aquisição de pontos comerciais que estavam vagos. Eu acho que a gente tem também, nesse sentido, um lado positivo, que é um setor mais capaz de crescer com consistência e com sustentabilidade. No início da pandemia, a gente viu muitas fronteiras se fecharem, e o acesso a determinados produtos começou a ficar mais dificultado. O que a gente percebeu também foi uma busca das pessoas por alimentos mais saudáveis, orgânicos. As pessoas começaram, estando em casa, a buscar por esses alimentos. Você acha que esse tipo de perfil de consumo, a preocupação com a saúde, com a alimentação, ela também tem essa retomada dos bares e restaurantes? Sim, tem muita importância e relevância esse tema. Do mesmo jeito que eu disse que os empresários saem mais maduros e mais conscientes, os clientes, a sociedade, de modo geral, também. Afinal de contas, não foi um período fácil para ninguém. Então, tem-se levantado, até internacionalmente, não só no Rio e no Brasil, que esse cliente, quando ele retoma o consumo, ele retoma de uma maneira mais consciente em relação ao valor que ele dá para o dinheiro dele. Ainda que seja alguém que não perdeu dinheiro, muita gente manteve seus empregos, prosperou até, mas mesmo esse, ele pensa duas vezes aonde vai gastar. Ele pensa melhor. E ele vai gastar aonde? Aonde ele vê mais valor, mais resultado, mais propósito, com o seu momento de vida ou com a sociedade como um todo. Então, a questão da saudabilidade realmente ganha uma importância grande, não só de alimentos mais saudáveis, também do plant-based, do veganismo, vegetarianismo, todos esses comportamentos ganham uma dimensão ainda maior. A gente percebe também uma preocupação muito grande com a origem do alimento. Então, esse alimento é um alimento que eu conheço o produtor, eu consigo rastrear, ele vem da minha cidade ou do meu estado, ele tem uma história e um cuidado por trás, ele é orgânico, tem uma família ali que cuida dele, eu consigo garantir a qualidade dele ao longo de toda a cadeia, até chegar na minha mesa, na minha casa. Então, isso tudo, de fato, ganha a dimensão e gera uma oportunidade também para o estado do Rio de Janeiro, que já tem grandes produtos, bons produtos, não tem um grande volume de tamanho, mas grande de qualidade, de refino. A gente tem todo o pessoal que faz laticínios, tem uma agricultura orgânica de qualidade, tem bastante coisa acontecendo no estado do Rio que gera oportunidade também para gerar mais desenvolvimento e riqueza como um todo, usando os restaurantes como um canal de venda para esse tipo de produto. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio Enfoco aqui, política e economia, caminho aos lindos. Rio Enfoco 3 Legenda por Sônia Ruberti